Música E começa oficialmente a E3 2019, o maior evento gamer do ano Trazendo os grandes lançamentos, anúncios e também a nova geração de games E começamos o primeiro dia da E3 com a conferência da EA Games A gente teve o EA Play 2019 Que é um evento que a EA está fazendo antes da E3 acontecer É um evento separado E não tivemos uma conferência em si Mas tivemos diversas apresentações em live streams Tivemos diversos games que apareceram Cada um deles teve meia hora de bate-papo com alguns desenvolvedores E tivemos algumas novidades que agora a gente vai passar pra vocês Em forma de um resumo debate e também dando os maiores destaques Pra você ficar ciente das últimas novidades da EA Lembrando que faremos a cobertura completa de todas as conferências da E3 Com tradução simultânea em live stream pra vocês Portanto não se esqueça de clicar no sininho de notificações Se inscrever, assim você não perde os nossos uploads E checa também o link na descrição desse vídeo Pra poder definir os lembretes de todas as live streams Que nós faremos sobre as conferências Beleza? Mas enfim, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos trazer pra você um resumo Do EA Play, a conferência da EA Na E3 2019, né cara? Pois é galera, a gente teve alguns jogos aparecendo Não foram muitos, tá? A gente teve o novo Star Wars Teve Apex Legends Teve Battlefield V FIFA 20 NFL E o The Sims 4 E vamos começar pelo Star Wars, Lionel? Exatamente, cara A gente começou o show com o Star Wars Jedi Fallen Order O que realmente chamou a atenção É que a gente pela primeira vez Tivemos uma gameplay do novo Star Wars A gente teve 14 minutos de gameplay E cara, vamos falar a real Tá bem sólida a gameplay Tá tipo muito bonita Lembra bastante The Force Unleashed E é bom ver que pelo menos a gente vai ter uma experiência Single player de Star Wars Que a gente esperava Mesmo não sendo tudo isso Vamos falar a real Não é tipo uma coisa mind blow Não tem nada de inovador Pelo que a gente viu nessa gameplay Ela parece boa, parece legal Mas é nada de novo, né cara? Vamos falar a real Sim, é um jogo single player, galera Bem linearzão Você não vai ter escolhas É basicamente anda, ataca, história É basicamente isso Você vai ter habilidades Sinceramente Acho que era o que os fãs de Star Wars Estavam esperando, na verdade Não vai ser um jogo que vai ter loot box Pelo visto Eles prometeram que não vai ter microtransação Eu acho que foi um jogo feito às pressas aí Pra não perder o contrato com a Disney Como a gente já comentou em outros vídeos aqui Até eles nem usaram engines Da própria EA Usaram a Unreal Engine Não usaram a Frostbite Então o jogo foi meio que feito às pressas Feito um single player Provavelmente, né? De acordo com o desenvolvedor Que tava falando sobre a gameplay Ele disse que Essa gameplay que eles tão mostrando Basicamente tava na metade do jogo Umas 3, 4 horas Então dá pra gente chutar aí Que o jogo vai ter o que? Umas 8 horas, 9 horas É um jogo relativamente curto Mas em questão de gameplay, cara O que você achou? Olha, cara Eu vou te falar que eu não vi nada assim demais Sabe? É um jogo linear Não vai ter opções Não dá nem pra você fazer um combate misturado Porque não tem stealth no jogo Então é basicamente andar Usar os seus sabros de luz Usar as suas habilidades E seguir em frente pra próxima fase A gente não tem grandes puzzles A gente tem um pouco de parkour Clássico da Respawn O que realmente chama atenção nesse jogo Além dos gráficos e do visual de Star Wars Que a gente sente falta bastante disso É a questão das habilidades Então a gente tem a habilidade Jedi Padrão de empurrar O empurrão da força Puxar da força A gente tem uma habilidade que também chegou Dos novos filmes Que é basicamente você congelar O tempo O tempo Então tipo Dá pra ver ele parando Um tiro de blaster Que nem o Kylo Ren Fez nos novos Star Wars E é legal porque Aparentemente O legal desse jogo Vai ser você combinar as habilidades Então eu acho que essa vai ser A grande sacada Tá ligado? É você fazer o combos E ser criativo com as habilidades Mas não tem muitas habilidades A gente não vê muitas habilidades Parece um jogo Extremamente simples A gente tem uma variedade de inimigos Mas tipo A IA parece ser super fácil Eles não parecem ser difíceis De maneira alguma A IA do jogo parece patética Sim Tá bem simples Os personagens ficam parados Tipo Sabe É muito simples Eu não sei se o cara Tava jogando no Easy Isso aqui Mas pelo visto Tá muito fácil Also A gente também viu Dois personagens Do Rogue One Porres Retaker E a gente também viu O K2O Também do Rogue One Então a gente pode estar esperando Que vai ter uma ligação Até porque eles falaram Que a história desse jogo É canon É oficial Então a gente pode estar esperando Talvez uma ligação Com outros personagens Talvez um Um Luke Skywalker Talvez a gente vai ver mais O Império A gente não sabe ainda Mas a gente espera Que a história Seja o foco Desse jogo Porque pela gameplay Não parece ser nada De inovador Parece que tá Um jogo bom Parece que ele vai ser ok Vai ser legal Mas não parece que vai ser Nada inovador Né cara A gente tem que esperar Pra ver Mas por enquanto Peladema não é nada demais Então eles começaram falando Justamente Sobre a nova temporada A gente vai ter Um novo passo de batalha O passo de batalha A gente não teve Nenhuma novidade É tudo que a gente já trouxe Em vídeos anteriores Da central Se você quiser Você pode checar Nosso vídeo falando Sobre o passo de batalha Pra ficar mais E só vai sair lá em julho Exato Eles deram uma data De quando vai sair A nova temporada Então a segunda temporada Vai chegar no dia 2 de julho Certo Ela promete Trazer mudanças No mapa Promete trazer Uma nova arma Que vai ser uma arma De care package Vai ser uma arma OP super forte Que vai inclusive Arrombar portas Mas só vai poder Vim por care packages E também a gente pode Estar esperando A nova lenda Que é a Watson A Watson Seria um novo personagem De suporte Ela é filha Do responsável Que criou a arena Então o gênio Por trás De criar a arena Do Apex Legends É o pai dela E ela tem Depois de Star Wars A gente teve Meia hora De Apex Legends Como se fossem Cercas de energia Ela cria Sabe Paredes elétricas Se você andar Você provavelmente Fica travado Destunado Leva dano E aí é a oportunidade De você ir lá E matar o seu alvo Fora isso Ela tem uma habilidade Suprema Que é basicamente Uma torre Que você planta Gigante Ela vai regenerar O escudo Dos seus aliados Que ficarem perto dela Vai diminuir O tempo de recarga Das habilidades Da Watson E o mais importante Ela vai Calterar Habilidades inimigas Então por exemplo Ah Estão jogando Bombas na gente Do Gibraltar A torre vai proteger Você contra as bombas Do Gibraltar Talvez vai calterar A suprema Da Bangalore também Vai calterar Talvez o smoke Da Bangalore Então é uma É um personagem De suporte Que está ali Para basicamente Criar uma fortaleza Com as suas paredes E plantar essa torre Para você poder ter Escudos E também Counterar Habilidades inimigas Então é um personagem Diferente Eu estou curioso Para ver como Que a galera Vai utilizar isso Nos campos de batalha Do Apex Legends E na minha opinião Um resumo De tudo isso Que você falou É basicamente Segunda temporada Que a gente já sabia Que eles iam mostrar coisas Novo passe Não era nada diferente A gente já trouxe um vídeo Falando do passe Que ele está melhor Porque eles fizeram Algumas modificações E agora vai estar Um pouco mais justo Mas mano Eu esperava um pouco mais Eu acho que Só uma mudança Tipo Só uma arma nova E uma lenda nova E um passe novo A gente não sabe ainda O que eles vão fazer No mapa Talvez seja um mapa novo Seria interessante Mas ainda acho Pouca coisa Sabe Porque Pensa Vai demorar ainda Um mês Para chegar as novidades E a gente já sabia Do Watson Eles poderiam muito bem Ter anunciado o Watson E já anunciado o outro Sabe Tipo já ter lançado O Watson agora Então assim Eu acho ainda que O desenvolvimento de Apex Está muito lento Mas Vamos esperar para ver Se eles vão melhorar Isso aí Mas eu ainda acho Que está muito lento Porque eles também Anunciaram que eles Vão trazer uma fila Ranqueada De partidas ranqueadas Para o Apex Legends Mas é aquela coisa Não vai trazer nada demais Eles falaram que vai ter Seis elos Vai desde o Madeira Até o Apex Legends E conforme você vai subindo Vai ficando mais lenta As filas Vai ser mais difícil De encontrar jogadores Porque vão ser Os melhores jogadores E o Solo e o Duo Nada ainda Solo, o Duo, nada Falaram que Nessa segunda temporada Eles vão trazer Novos modos de jogo Mas não falaram O que vai ser E não falaram As recompensas Das ranqueadas Então a gente ainda está Ao Deus do Ará Sem saber mais informações O mesmo vale também Para o próximo Próximo jogo Que eles falaram Que foi o Battlefield V Basicamente eles falaram De novos conteúdos Para o jogo A gente vai ter Um novo capítulo Chegando Que vai trazer Diversos novos mapas Então eles falaram Sobre esses mapas Como que esses mapas Vão funcionar Falaram de algumas Mecânicas Que esses mapas Vão estar trazendo E também falaram Das novas facções Que vão estar chegando Então cara É engraçado que Battlefield V É um jogo de segunda guerra Mas você sabia que Só tem duas equipes É os alemães Versus os britânicos Só Até agora a gente Não tinha nada E agora Da quarta pra quinta expansão Eles vão introduzir Agora a guerra do pacífico Então vai introduzir Agora os japoneses Contra os americanos Vai ter novos mapas A gente vai ter Guerra no pacífico Vai ter barcos Que também Estava faltando No SPF 5 Mas em geral A gente não teve Muito conteúdo em si Foi mais anúncios De novos mapas Novas facções Mas a gente não viu Muito o que Realmente está chegando E eles também falaram Um pouco sobre Um novo mapa Que eles estão fazendo Que vai ser basicamente Uma reskin Do Operation Metro Do Battlefield 3 Que é um clássico Do BF Mas em geral Nada demais Em BF 5 Sei lá Eu estava esperando Alguma novidade Talvez um teasing De um novo Battlefield No horizonte Mas sei lá Parece que eles realmente Querem ficar com o BF 5 E ficar atualizando Como se fosse um game Com um serviço Grande mesmo Sendo que Sei lá BF 5 não é tão grande Assim mais hoje em dia E depois a gente teve A live do FIFA Que todo ano tem A gente já esperava isso Obviamente E eles falaram Que agora eles vão dar Em fazer um pouco mais De novos modos de jogo Que seria tipo Voltar com os tradicionais Futebol de rua E também quadras de salão Que é bem interessante Você pode fazer ali Jogos com dimensões Reduzidas de campo Botar 3x3 4x4 E é bem interessante Vale também ressaltar Que tem um movimento Muito forte agora De melhorar o futebol feminino Então o FIFA 20 Vai dar mais atenção Também às jogadoras femininas E dando espaço Para elas até junto Com jogadores masculinos Então bem interessante Também mudanças aí E cara Eu acho que A grande diferença Assim do 20 para o 19 Vai ser a gameplay Porque todo ano Eles mudam alguma coisinha E foi muito criticado O antigo FIFA Em questão de malabarismo Dos jogadores Tipo Todo jogo Tinha umas 500 bicicletas Tá ligado Então tipo Eles vão mudar O sistema do jogo Vai ter Um novo sistema Que promete Mexer com 3 pilares do jogo Que basicamente Vai pensar No jogador sem a bola Com a bola no pé E a bola em si Então eu acredito Que eles querem deixar O jogo um pouco mais realista Porque o último não foi Não foi A galera reclamava muito Em questão do chute Que tipo Eles botaram uma mecânica No último Que você tinha mais precisão No chute Só que assim Se tu acertasse Era gol Certeza Sim E depois eles começaram A nerfar 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 Porque o FIFA Tem um competitivo Muito forte Então meio que A galera tava reclamando Muito Então é basicamente isso O FIFA vai vir Um pouco mais Pé no chão Pelo visto Eles vão modificar Pra deixar o game Um pouco mais realista E eu acho isso Ok né Sim E eu fico feliz De ver que tá voltando Futebol de rua Saudade do FIFA Street Ficar jogando no PS2 É saudade né De sair um pouco Dos gramados E fazer uma coisa diferente Eu tô ansioso Pra ver como que eles vão Trazer essa nova Mecânica da bola em si Vamos ver se realmente Vai ficar uma coisa Mais realista E vamos ver a volta Do futebol de rua Depois eles falaram Sobre Madden NFL 20 E agora basicamente Vai ter um novo Modo história No Madden Que vai permitir Que você recrie As suas imagens Dentro do jogo Você assuma um quarterback E você Seja a capa do jogo Tipo Você vai criar O seu personagem E aí você vai Nesse modo história Escolher uma entre Dez escolas da vida real Pra representar A liga universitária E se transformar Num rosto conhecido Do Madden Então Estão apostando Num modo história Diferente Mais focado E também vai ter Algumas habilidades novas Estão falando Do X Factor Que seria o que Destaca o seu jogador Dentro do campo Vai ter diversos ajustes Diversas habilidades Diferentes Justamente Pro seu personagem Ser único E cada personagem Da equipe Ter uma habilidade Diferente dos outros Então a gente pode Estar esperando Uma gameplay Mais customizável Times mais diferentes E personagens Que tem uma gameplay Diferenciada Em relação a outros Jogos anteriores Da série Depois do Madden Cara A gente foi o que? Pra The Sims 4 Que trouxe novidade De uma nova DLC Que seria a DLC Island Living Que é basicamente Você ir pra uma ilha Não sei se seria No Havaí Seria na Nova Zelândia Whatever Mas você iria Pra uma ilha Com um vulcão E aí tipo Vai ter sereias Golfinhos Novas opções De customização E novas maneiras De construir A sua casa É basicamente Uma DLC De férias Do The Sims 4 A diferença é que Você vai trabalhar Nas férias Porque eles falaram Que vai ter novas profissões E tipo Das mais realistas Possíveis Salva vidas Você também pode ser Um cara que cuida Do meio ambiente Mano é The Sims Eles podem Tipo fazer 500 milhões De DLCs Os caras fizeram DLC até de cachorrinho De pet Eu não sei Mas o que pode vir Compre o The Sims Inteiro lá Mil conto Pior né Tipo é tudo caro Eles também falaram Que vai ter um novo pacote De itens Objetos mágicos Não mostraram Mas falaram que vai ter E falaram também Que eles fizeram Uma parceria Com uma ONG LGBT E vai ter agora Objetos LGBT De orgulho gay No The Sims Então é mais conteúdo De The Sims Mais DLC Whatever Whatever Um monte de gente Vai comprar Porque The Sims Também é super popular Mas grandes novidades Nada E basicamente Acabou o evento Galera Fechou com The Sims 4 Não teve nenhuma novidade Não teve anúncios De novos jogos Não entrou Need for Speed Não entrou Plants vs Zombies Não entrou nada Tá ligado Não teve Enter Não teve nada Eu acho que foi uma conferência Extremamente fraca E porque eles não tem conteúdo É isso Eu nem chamaria de conferência Tá ligado Porque foi só umas lives Batendo papo De alguns conteúdos novos Mas tipo Ah Com ganhamos cara A EA foi um fracasso Foi frouxo Foi frouxo Foi frouxa Foi frouxo Na real velho Eu odeio isso Tipo eles falaram Vai ter isso 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 Beleza Eu já sei que vai ter isso E o que mais Tá ligado Eles já falaram Vai ter Apex Legends Tá horário Battlefield Tá horário Star Wars E eu fiquei tipo Beleza Quando acabar isso O que a gente vai ter de novidade E não teve nada Tá ligado É muito decepcionante Você virar e falar Que vai ter isso E ser apenas isso A gente espera algo a mais Tá ligado A gente espera novidades A gente espera inovação E teve zero inovação Tudo isso que eles anunciaram Eles poderiam muito bem Ter feito antes de 3 Por exemplo Exato Por que que não faz Por que que não faz Uma conferência Nem que seja de 20 minutos Uma Direct Mostrando Need for Speed Plants vs Zombies Mostra dois jogos Pronto Pelo menos é novidade Foi extremamente chulo Cara Não teve nenhuma novidade Não teve nenhuma surpresa Só Star Wars né Tirando isso Só a gameplay de Star Wars Que é o que chamou a atenção E tipo Mano Cadê o Anthem velho Eles não falaram que ia ter Anthem também Talvez a gente tenha novidade De Anthem amanhã Mas Amanhã meu filho Amanhã é o dia das outras Conferências de 3 Que por sinal Não se esqueça de já definir Pra assistir as conferências Com a gente Mas enfim galera Esse foi o resumo Da EA Play Da conferência Entre aspas Conferência da EA Na E3 Extremamente chulo Extremamente fraco Nenhuma novidade Só a encheção de linguiça Ficaram tipo Horas e horas Falando de Grandes nadas E É o que eu falei Cara A gente já sabia Que não ia valer a pena Fazer a transmissão ao vivo Tá ligado A gente já sabia disso Por que? Porque não teve nada demais Dito e feito Vamos esperar agora Que as outras conferências Da E3 Não sejam que nem a da EA Acho que só a da EA Mesmo que vai ser fraca E vamos ver agora O que vai ter Da Microsoft Da Bethesda E também Da Devolver Digital Amanhã No dia 9 Portanto não se esqueçam De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder os nossos Uploads e lives amanhã Beleza? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu